Bem no início do ano, no mês de fevereiro, a mesa diretora iniciou o processo de implantação da ISO 9001 com o objetivo de padronizar e agilizar os processos legislativos realizados pela Câmara. Na primeira reunião ordinária do ano, os vereadores estrearam a votação aberta na Casa e já na terceira reunião, a greve dos médicos e a situação da saúde foi um dos assuntos mais discutidos. Por outro lado, o projeto Câmara Sustentável mudou procedimentos. O objetivo é garantir a sustentabilidade ao evitar o desperdício de papel. No fim de fevereiro, houve troca de comando na 14ª Companhia de Missões Especiais. Desde então, quem responde pela unidade é o Tenente Coronel Reynan. No início do mês de março, a Câmara Municipal lançou o Portal Transparência, garantindo fácil acesso a toda e qualquer informação sobre o Poder Legislativo. Um espaço de convivência para os funcionários também foi lançado no início do ano. E para a inclusão social, a Câmara passou a contar com uma intérprete de Libras que acompanha todas as reuniões ordinárias da Casa. A Faculdade Promove foi a instituição que recebeu a primeira edição de 2016 do projeto Câmara Itinerante. E na reunião especial que comemorou o Dia Mundial da Água, o tema abordado foi a cidade e suas lagoas. Na parte da cultura, uma diversidade de imagens comemorou o Dia Internacional da Mulher com a exposição Superlativo Feminino na Casa da Cultura.